Estamos de volta, o assunto de hoje é ofensas aos funcionários condominiais e prestadores de serviços. O que o síndico deve fazer, como lidar, como remediar, como conscientizar. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, que tem informações muito interessantes. Não deixe de seguir o nosso canal, acione o sininho e fique sempre antenado. Hoje, com a Mônica Figueiredo Serafim e com Cláudio Lopes Alvaraz e dois síndicos 5 estrelas, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Cláudio, você aqui nos bastidores nos contou um caso, gostaria que você trouxesse ele a público, por favor. Muito interessante. Inclusive, nesse período de pandemia, os moradores perceberam o quão importantes são os funcionários do condomínio. Então, nós ali, a gente sempre, já fazia isso antes, intensificou como eles estão em casa, então o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, o quão isso é importante na vida deles ali. Ainda mais como todo mundo vê isso. Quando eu assumi um condomínio, a rotatividade da portaria, dos funcionários, era muito grande. Ninguém queria ficar naquele condomínio justamente porque o carro passava ali, prensava, xingava o porteiro, prensava ele. E assim, era uma falta de respeito muito grande. E com o trabalho de estar próximo do porteiro, dar o respaldo para os funcionários, para os prestadores ali, e notificando, advertindo, multando os moradores que faziam isso, acabou tendo um... os funcionários gostaram muito de ficar no condomínio ao ponto de pedir para não sair. Então, acabou ficando mais de três anos sem troca de funcionário, né? Num condomínio, clube que se diz assim, acabou tendo um resultado muito bom a partir do momento que a gente conscientizou todos os moradores do respeito que tem que ter, né? Você tem que conscientizar, você tem que divulgar isso, né? A própria convenção, o próprio regulamento interno diz isso. Então, nós conscientizamos, fizemos um trabalho muito legal e que deu um resultado... Como foi feito? A gente fez tanto comunicado em elevador, né? As próprias punições e advertências mesmo, né? diretamente para aquele condomínio infrator, né? E sempre informando, sempre também auxiliando também no tratamento do prestador com o funcionário. E aí, isso acabou sendo... tendo a solução do morador com o... Você chegou a fazer comunicados diretos sobre o assunto, sobre racismo, sobre preconceito? Sim, sim, sim. Tem... o próprio Código Civil diz isso, né? Como é crime, né? Questão de racismo, tudo. Mas informando, né? Trazendo a lembrança do morador, essa ideia, né? Para ele também entender que o funcionário está ali para a segurança dele, né? Para o bem-estar dele, né? Então, isso trouxe um resultado significativo para a gente, ao ponto do morador, hoje, tratar totalmente diferente o funcionário. E o funcionário também querer estar no condomínio com alegre, né? Ele tem que estar ali querendo estar ali, né? Com prazer de trabalhar. Esse foi o resultado muito bom. Diga, Mônica. No início da pandemia, eu aproveitei a oportunidade para falar do serviço essencial, porque estava todo mundo migrando para os apartamentos e existia na nossa área a preocupação, porque a gente tem portarias funcionando 24 horas, tem limpeza, que é serviço essencial. Então, eu fiz uma campanha da gentileza com os porteiros. Então, em todos os nossos condomínios, a gente mandou um comunicado falando que eles tinham a dificuldade já de pedir alimentação naquela hora, porque o lugar na região não estava mais entregando, falando que eles não poderiam sair do condomínio a todo momento para comprar um café, né? Esse tipo de atitude, né? E isso foi muito bacana, porque os próprios moradores começaram realmente a dar o bolinho, a fazer o café, a ajudar ele de alguma outra forma. E tratando com gentileza, porque eu coloquei que realmente o serviço dele era essencial, que estava todo mundo migrando para o condomínio, mas que a gente precisava deles lá. E foi bem bacana essa coisa. E que eles estavam arriscando a vida deles, né? Para ir trabalhar. Exatamente, saindo, tomando ônibus, né? E estavam todos comprometidos. Tanto que nessa fase eu não tive faltas, eu não tive problemas em nenhum dos condomínios que eu cuido. Então a gente pode dizer que as duas ações mais assertivas seriam a comunicação prévia, de valorizar esses profissionais, mostrar a importância deles e também fazer campanhas contra racismo, mostrando que é crime, contra preconceito. E a segundo ponto seria a questão de punição. Você dar o respaldo e punir o morador em frator. Seria isso, basicamente? Infelizmente tem pessoas que só aprendem quando dói no bolso. E ali você vive numa coletividade. Então o respeito deve ser mútuo, independente do gênero, raça, enfim. Cláudio, eu falei aqui no final do primeiro bloco que o condomínio lá de Valinho se posicionou como uma faixa, né? Que não tem preconceito. Esse foi um caso de um cidadão só. Foi bem assim... Colocou bem ali que não tem preconceito. Que foi um fato isolado, mas se posicionou. Qual que é a sua opinião sobre esse posicionamento que eles fizeram? Achei que o condomínio agiu de forma correta. Até porque virou um... Não só por isso, né? Virou um caso midiático. Saiu aí na mídia. Todo mundo discute isso hoje. Esse ocorrido. Então o condomínio... Também por não ter sido um funcionário dele, Mas ocorreu dentro do condomínio ali, né? Então o condomínio, ele se mostra solidário ao próprio prestador, Que teve o acesso liberado para entrar no condomínio. E mostra ali a posição, tanto da administração, da gestão, né? Que não concorda com aquela atitude. E também é um alerta para que possa ocorrer outros meios de você inibir isso. Então as pessoas vão acabar sabendo. É uma forma de divulgação também, né? O condomínio, nos próximos prestadores que entrar, Os próprios moradores que receber, já vão saber do que aconteceu. E querer também se posicionar como o condomínio se posicionou. Para que o condomínio não perca valorização, né? O condomínio também não perca ali o DNA dele, né? Então a atitude de um morador não significa a atitude de todos. Então o condomínio declarar e deixar taxativo isso é muito importante. O que você concorda? Eu concordo e eu gostei muito da atitude. É uma atitude rápida. Acho que na hora que começou as movimentações, Provavelmente o síndico na hora teve esse insight, Falou, vou colocar uma faixa falando que não foi um problema do condomínio, né? Realmente colocando a responsabilidade naquele cidadão que foi infeliz Naquelas colocações dele, né? Acho que esse é o ponto, né, Mônica? De você, quando acontecer, prestar o respaldo à pessoa, Independente de ser funcionário terceirizado Ou de empresa que está prestando serviço num condomínio, Dar o respaldo e mostrar que aquilo é um ato isolado De um morador, de um idiota que está lá no condomínio, Que ninguém tem controle sobre ele, Porque você não decide quem vai morar ou não no condomínio, E que não é um condomínio racista, não é um condomínio preconceituoso, É um morador isolado e que o condomínio repudia esse tipo de ação. Eu acho que é por aí o caminho, né? Exatamente. Tem que ter uma postura muito efetiva mesmo e não permitir. Eu até cito outro exemplo que eu tive num condomínio, Que é um dos funcionários da limpeza, Era homossexual. E os próprios funcionários agiram com desrespeito, Então nós tivemos que tomar uma ação efetiva com todos os funcionários também. E falando da questão do respeito, Porque mesmo ele sendo homossexual, Ele era um excelente funcionário, Não chegava atrasado, fazia as coisas com capricho, E fazer todos respeitá-los. E passou a fase, Continua trabalhando no mesmo condomínio e... Eu acredito que a gente tem que deixar claro Que, infelizmente, não deveríamos ter que, Mas isso também não é uma questão, Você deu o exemplo de funcionário de condomínio. A gente deu o exemplo anteriormente de um ator, Ou de, sei lá qual é a função, De uma personalidade. Então, não é questão de classe social, Nem cultural. O preconceito está em todas as classes, Em todas as pessoas com menos ou mais estudo. E a gente tem que tentar conscientizar Se existe a possibilidade de mudar a cabeça, Repito, desses idiotas, né? Que existe ser humano. Sim. O que ele gosta na questão afetiva, não importa. A cor dele, não importa. A religião dele, não importa. O que importa é o ser humano. E isso parece que não é tão fácil De algumas pessoas compreenderem. E aí, o Cláudio disse muito bem, Que às vezes mostrar para ele que isso é um crime. Então, se você é um idiota E realmente tem preconceito Contra qualquer um dessas particularidades Que a gente disse, Pelo menos fique quieto, Tenha um preconceito interno E não exponha esse preconceito. Né, Cláudio? Eu acho que a forma de você mostrar para ele Que ele, caso fizer alguma coisa nisso, Ele vai ser punido, Não só internamente, Quanto com o processo, Também é uma boa maneira de lidar, Repito, com esses idiotas preconceituosos. Com certeza. O síndico tem que agir rápido. Para que isso também não extrapole. Porque acaba passando. E assim, todo mundo sabe que, Como a gente falou mesmo, A gestão de um condomínio Você não consegue fazer sozinho. Você tem ali os funcionários, Os prestadores, Que é uma equipe. E a partir do momento que você perde A gestão disso, E talvez por não agir, Por uma omissão, Um trabalho muito bem feito Pode ir por água abaixo. Então o síndico tem que agir De forma rápida Para dar o respaldo Ao funcionário, O prestador, Para ele se sentir representado. E assim, eu tenho certeza Que com isso, O funcionário vai trabalhar Com muito mais vigor, Ele vai estar ali Representado naquele lugar. Então, Isso é muito importante. Eu vou aproveitar E chamar o quadro Que é Aplicando a Divertência. A Divertência hoje Vai para você Preconceituoso. Hoje não vai para síndico, Não vai para morador, Vai para quem é preconceituoso. Não importa. Se você é, Primeiro, Já disse aqui anteriormente No programa, Você é, Com todo o respeito Que você não merece, Um idiota. Então, Se você tem preconceito Contra a classe social, Contra a profissão, Contra a cor, Contra a religião, Contra a relação, Se a pessoa é homossexual, Bissexual, Não importa. Cada um tem a sua vida. Se você tem esse preconceito, Que eu já repeti aqui A quinta vez que eu falo, Que é idiota, Que você guarde para você Pelo menos por conta Da legalidade. Que você não exponha Isso para fora. Guarde os seus horrores Internamente. Porque se você expor, Você será punido Tanto pelo condomínio, Quanto pela justiça. Justiça. Então, Fica mais do que O puxão de orelha, Fica o chute no peito, Dessa vez, De um assunto tão difícil, Tão complexo, E tão triste, Que ainda tem acometido O nosso país, E o mundo, De maneira geral. Fica aí o chute no peito, Hoje. Claudio, Muito obrigado. As portas estão abertas. Volte sempre. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade E a tua disposição. Mônica, Do mesmo jeito, Muito obrigado. E as portas do estúdio Estão sempre abertas para você. Eu agradeço a oportunidade. Foi muito bacana Estar aqui com vocês. E para você que está em casa, Semana que vem, Mais um programa Com informações importantes Para a gestão do seu condomínio Ou dos condomínios Que você faz administração. Até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto